E aí, se vocês tiverem sacos de ver essa matéria, passageiro com o punho quebrado, quebrou foi o braço, bateram com a cabeça, a saíram ilesos, gente, ilesos, tô toda machucada, tô toda roxa, que esse lateral aqui vai demorar, passa a roxidão, mas tudo certo, até porque a culpa, não tem culpado, né, as coisas acontecem na aviação mesmo, faz parte, qual é a companhia aérea, porque, gente, todas as companhias aéreas já aconteceram de tudo, então, assim, não é a companhia aérea, são fatos que acontecem, e a culpa foi minha, eu expliquei tudo isso nos stories, né, por eu estar roxa, eu estava sem cinto, e falei isso pra vocês, a importância da gente usar cinto o tempo todo na viagem, a viagem inteira de cinto, não dá pra usar só numa parte, só na decolagem ou na aterrissagem, porque pode acontecer, e a turbulência foi muito rápida, não sei se foi turbulência, se acabou o ar, mas eu sei o que ele fez daqui, ele fez assim, foi isso que aconteceu, entendeu, foi isso, mas tá tudo bem, tá, tá todo mundo vivo, e isso que importa.